Outro tema tratado na reunião foi o crédito extraordinário para a distribuição de água no semiárido. De acordo com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, a matéria será enviada por meio de medida provisória e de projeto de lei de urgência. Cerca de 6.800 carros de carros-pipas que estão espalhados pela região do semiárido, como também obras de adutoras de engate rápido que estarão viabilizando água para as regiões mais atingidas pela seca no nosso país e preocupados em garantir recursos para o atendimento às obras de emergência e de calamidade por todo o Brasil.